Oi gente linda, tudo bem? Se já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda pra me ajudar e pra nossa família crescer aqui cada vez mais. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, que tá saindo vídeo aqui todos os dias. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, vão lá conferir porque eu posto todos os dias no Instagram. Todas as horas do meu dia eu tô lá com vocês, e sempre que sai vídeo novo eu aviso lá no Instagram. Arrume-se comigo, nada, arrume-se comigo porque eu já tô arrumada, o Matheus também. Pra ir pro circo. Vai ser mais vlog, porque agora... A Maia faz colo nos dentes comigo. Boa, bebê. Que traquelou o meu negócio. Não, tá de zoeira. Calma, meu negócio craquelou. Hoje ele tá olhando o bairro da Escovação atrás. Ah, a gente vai levar a nossa filhada no circo pela primeira vez dela, e faz anos que a gente não vai. Fui a última vez quando eu era criança, faz mocota. Porque essas coisas é mais pra criança, né? E depois que você faz filho. Apesar que eu sou uma criança grande, porque eu que queria ir no começo. Aí agora eu tô usando a Yamin de desculpa. Mas tá bom, a gente releva. E o bagulheiro passa só na minha olheira, e eu acabei arrastando aqui tudo pra baixo. Porque craquelou, e eu não sei por um motivo. Sendo que eu hidratei a pele. Tá que minha esponjinha não é nova, né? Mas craquelar... Uma palhaçada, viu? E eu vou passar um blushzinho. Era só o corretivo, mas eu não quero ficar com cara de morta. E aí como eu tomei, eu vou escovar os dentes. Eu vou levar um gloss e já era. Pronto. Infantil é ela? Não, desde quando? Eu sou infantil. E meu cabelo tá bem, senhora. Bora lá. Sem atrasos, porque o espetáculo... O show não pode parar. E o espetáculo começa sem a gente. Olha, a Yamin manda um vídeo pra sua mãe. Fala, oi mãe. Oi mãe. Oi, boa noite. Já pode entrar? Não. Pra onde? Não. Tem que esperar um pouco? Tem que esperar um pouco mesmo. A cara da Yamin. Tá gostando, Yamin, já? Tem que esperar um pouco mais. Vamos lá umas oito e vinte. Um, dois de... Tô sem óculos. Já entrando aqui. Nossa, que bonito o lustre. Tá bom. Nossa, que é bonito. Ah, que é pra comer. Será que já começou? Nossa, que já. Tô sem óculos. Tô sem óculos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, não é isso? Yeah! Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.